O que é o Baleiro? Olha, é pequeno e não tem bola Criança e sem escola Onde é que ele vai parar? Olha o Baleiro, olha a bala de coco Todo mundo quer, todo mundo quer Olha o Baleiro, olha a bala de coco Todo mundo quer, todo mundo quer Seu pai trabalha na obra Tijola pra carregar Sua mãe é lavadeira Muita roupa pra lavar Muito irmão fazendo nada Mas esse que melhora Mas o negócio fica lindo Não deixe pra não Até mais queixa tem que trabalhar Olha o Baleiro, olha a bala de coco Todo mundo quer